Ó, subindo, vamos ver se vem, tá chegando a nossa região fluxo aqui ó, a região do nosso indicador de Fibo né, que é o 0% lá da Fibo, aqui a região de retração dos compradores, compradores tentando mandar pra cima, essa fluxo aqui de baixo é o fechamento, foi lá testar o fechamento, ganhou o ajuste e tá subindo, salvando aqui ó, topo, topo, topo e vem salvando, vamos ver se vai. Ele vai mais pra cima, comprado aí, na retração da notícia, quando bateu nos 5 minutos aqui, abriu o Czinho de compra aqui, eu comprei, no 1 minuto também, ó, já quer voltar, já quer voltar, deixa eu apagar aqui ó, quase 385 pontos, comprado aí, vamos ver se vem, nos 5 minutos, olha a retração, olha o martelo que deu nos 5, subindo com a ideal, ideal comprando 7 mil contratos, fluxo comprador, vamos ver se vai, tem que ganhar essa região aí. Os estrangeiros ainda são vendidos, mas estão pegando a volta da notícia, pegando a volta da notícia, pediram pra botar no 8R, eu botei no 8R aqui, viu galera, vai testar a média de 200, topo do gradiente, tem um alvo lá nos 700, tem um alvo lá nos 700, vamos ver se vem, pegando aí, 400 pontos, pegou? E aí